Em algum lugar do universo, existe uma pessoa que é 100% compatível comigo. O problema é encontrar alguém em meio às 7 bilhões de pessoas que vivem somente no planeta Terra. Não é que eu seja pessimista, é que ao contrário da maioria das pessoas, eu não tinha tanto tempo assim pra procurar. É o seu primeiro dia de diálise? Eu nunca vou ter uma vida normal. É, logo logo esse teu pessimismo acaba, né? Meu nome é Gabriel. Eu sou residente. Já vi que você é do tipo copo meio cheio. E você é do tipo meio vazio? Seco. Sujo na pia. Desculpa, não queria te atrapalhar. Você tá apaixonada, Nina? Lembra do juramento de Sócrates? Hipócrates, senhoria. Hipócrates, Sócrates, é tudo italiano, pelo amor de Deus. Não pode namorir com pacientes. Eu não posso mais desperdiçar minha energia com nada além do tratamento agora. Sim. Amiga! Raul, é que pra mim já deu. Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor E eu te beijar Meu tempo aqui é curto. É bom imaginar que tem algo além daqui, sabe? Tô com Deus précédente, Sousa. Tô com Deus abogado aqui, sabe? Obrigado.